O sonho vem E você me tem O quanto que te amo O quanto que te amo e te desejo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto E o tempo passa e você não compreende E você não pensa O quanto que vou sofrer O quanto que te amo e te desejo Vivo pensando em te querer Querido dos meus sonhos Eu te desejo sempre Quero amar você O sonho vem E você me tem O quanto que te amo O quanto que te amo e te desejo O meu amor Não, não faz assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto E o tempo passa e você não compreende E você não pensa O quanto que vou sofrer O quanto que vou sofrer Pensando em te querer Querido dos meus sonhos Eu te desejo sempre Quero amar você Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na